Mais um 10x1 aqui no YouTube, fora o cachorro do Aranha, que já latiu firme e forte aí, né, dizer a importância da gente conversar com você, Aranha, até porque você foi um goleiro muito bom, né, e você se tornou um grande goleiro e hoje representado aí atrás com essas camisas maravilhosas dos clubes grandes que você jogou, o que você pode me falar sobre essa história bonita sua como goleiro? É assim, na minha cidade aqui em Pouso Alegre, nunca tinha saído um jogador, nunca tinha vingado, como a gente diz na gíria do futebol, né, jogado realmente em time grande. Tinha saído muito, muitos garotos assim, jogou no São Paulo, Flamengo, Santos e vários clubes, mas sempre na base, então eu não tinha tanta esperança assim que comigo fosse dar certo, até porque eu não me via como um grande jogador, um grande goleiro, nada disso, mas eu batalhei bastante, superei muita coisa e aí a história foi sendo construída aos poucos, né, tudo para mim foi um pouco mais tarde, demorou um pouco mais, eu tive sempre que provar mais do que algumas pessoas, né, e aí eu moldei a minha carreira em cima disso, de não ser um goleiro de defesas extraordinárias, né, espalhar fatosas, mas de ser um goleiro regular, que ninguém, nenhum torcedor que fosse para o estádio, eu queria sempre que eles tivessem a confiança em mim, então eu cuidava muito, a minha carreira inteira eu cuidei das bolas fáceis. Quando você fala que você teve que provar, você começou muito tarde a ser goleiro e aí a falta dos fundamentos, você teve essa dificuldade no início? Eu cresci com aquele estigma de que goleiro negro não é confiável, né, goleiro negro não vinga, e os diretores na minha época, né, muitos deles tinham isso, treinadores, os treinadores também tinham isso, primeiro que para arrumar um teste já era difícil, né, e aí depois que eu arrumava um teste, demorava muito, ah, vou te avaliar, e ficava um mês avaliando, daí nisso chegava um outro goleiro, né, branco, e aí falava, ah, não, então fica isso daqui, eu ia embora, então eu fui demorando nesse processo, né, até mesmo dentro da Ponte Preta, é por eu ter vindo também de divisões inferiores, tinha um rótulo de jogador de quinta divisão, de quarta divisão, eu demorei a tirar esse rótulo lá na Ponte Preta, e aí, para a minha felicidade, eu acho que tinha quase 30 anos que a ponte não ia para uma final de Campeonato Paulista, eu precisei ser o melhor goleiro do Campeonato Paulista, levar a ponte para o final, pegando o pênalti, para poder ter a moral e ser visto como um goleiro de Série A. Quando você fazia o contrato, você tinha o problema, por exemplo, de ganhar menos por isso que você falou, do preconceito já, em relação a isso ou não? Na Ponte Preta, eu fiquei renovando o contrato ano a ano, eu fazia um ano de contrato, renovava, aí ralava, 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 porque se o goleiro falhasse, né, não sei o quê, não precisava renovar. Eu fiquei renovando ano a ano, até começar a jogar mesmo, em 2006, as coisas começaram a melhorar, mas mesmo assim, muito poucos. Mas quando eu cheguei no Atlético Mineiro, o Cali é um cara muito injusto, um cara muito bacana, e eu firmei num valor, na renovação no Atlético Mineiro, e aí na época eu estava na reserva e ele disse, pô, mas você não pode ganhar mais do que o titular. Aí eu falei para ele, mas eu garanto que eu vou ser o titular. Eu saí porque eu machuquei. Aí ele falou, então eu falo o seguinte, se você fizer 10 partidas como titular, o salário é esse que a gente combinou então. Daí ok, daí foi o que aconteceu, eu entrei no Campeonato Mineiro na segunda rodada, e a gente foi campeão mineiro. Sempre houve a dificuldade porque, como a maioria dos negros, né, todos os negros, a gente não tem passaporte europeu, a gente não vai ser vendido, a não ser que seja um craque, não era o meu caso. Mas assim, contudo, eu sou muito feliz com tudo que eu vi no futebol, conheci, tive muitas oportunidades que nunca imaginei na minha vida. Você não tem ideia de como você fez com que as pessoas pudessem falar. Você não tem ideia quantas crianças, quantas pessoas você pôde ajudar. Isso foi muito importante e continua sendo importante, até eu, que nunca enxerguei um negro jogando futebol de uma forma diferente ou diminuindo uma pessoa. Nunca fiz isso na minha vida. Mas eu já fiz algumas brincadeiras deselegantes. Ah, goleiro negro vai tomar um gol já já. E aí a gente tem que ter um... Eu já brinquei assim. Você também? Eu já brinquei assim quando vi um outro negão no gol, mas uma coisa é quando você tem a liberdade, a intimidade. Então a gente sabe quando a intenção é ferir, quando é diminuir. Então assim, as pessoas reclamam, agora tudo é racismo. Não, cara, sempre foi. É que antes o pessoal deixava pra lá. Agora não deixa mais. A única mudança que realmente aconteceu foi essa. E nós que fomos ex-jogadores, a gente nem falava disso, né? Não sei se proibiam a gente ou a gente que não tinha também o discernimento disso, né? A gente sabia que tem assunto que a gente não deve tocar pra não ser prejudicado. Porque 90 e tantos por cento dos jogadores de futebol vem do nada. Isso. Já tem tanta dificuldade no futebol, já tem tanta dificuldade na própria profissão, né? A concorrência, o treinador não ir com a sua cara. Tem muita coisa. Aí você vai trazer mais problemas aí. Então a gente acaba levando as coisas, né? O que você tá fazendo agora, você pensa em entrar no lado político ou não? Passou já pela sua cabeça? Não. O que você tá fazendo aí, poço alegre? Qual que é o seu objetivo? Você é jovem, poço. Eu tava, antes da pandemia, eu tava fazendo palestras já, né? Tava fazendo algumas palestras. E aí eu tive a oportunidade de começar a escrever no UOL. Eu disse, ó, não tenho experiência com isso, não sei como é que faz. Mas fala, Aranha, manda o texto, vamos vendo. Você vai aprendendo, vai pegando experiência, as coisas vão indo. Aí eu tenho a coluna no UOL, que eu sempre coloco os textos lá. E tava no processo do livro, né? Eu tava escrevendo o livro. E agora deve sair agora no final do mês, pro começo do mês que vem, já ser lançado já. Eu gostaria que você viesse aqui. Se você pudesse vir nos donos da bola, pra que você possa fazer o lançamento, o Baita Amigos. Dessas camisas todas que estão aí atrás, aonde mais você gostou de jogar? Não é o que você fez mais sucesso ou não, mas que você... Sim, né? Cacete, como foi legal ter jogado nesse time. Como era legal acordar. Porque goleiro sofre, né, velho? Goleiro treina demais, né, meu? Verdade. Bom, mas assim, eu tenho uma camisa que eu guardo com muito carinho ali, que é a do Ecos, de Suzano. Ah, que legal. Porque, né, às vezes a gente costuma olhar, ah, porque você foi revelado na Ponte Preta, porque você esteve no Santos, não sei o quê. Mas se não fosse o Ecos, por exemplo, eu não tinha chegado à Ponte Preta. Então, foram os que me abriram o Palmeirinha de Porto Ferreira, o Ecos, o Zano, a Ponte em Sumaré, que era o time B. Foram os que me deram a oportunidade de jogar, mesmo sendo negro, mesmo com tudo isso, me deram a oportunidade de jogar, de me destacar e crescer. Ver como você jogou, como eu joguei num clássico, com aquela multidão de gente, todo aquele glamour. Aquilo ali é a menor parte do processo, né? É verdade. Até chegar nisso daí, tem que provar muita coisa pra muita gente. As pessoas não sabem muito o que a gente passou na nossa vida, né? Eu, por exemplo, jogar no Alsan, jogar no Irmãos da Volley, que tinha dois gatos pingados, depois você jogar com 100 mil pessoas, pra mim era uma teta. É prazeroso, né? É a parte prazerosa. Ô, meu querido Aranha, eu gostaria que, pô, te agradecer demais do tempo seu que você tem dado pra mim aí. A gente tá de portas abertas pra que você possa lançar o livro junto com a gente aqui e aonde você for, a gente vai atrás de você. Então, eu fico muito feliz. E assim, eu caminhei com esse livro num caminho mais difícil, porque ele tanto serve pra vender numa banca de jornal, pra qualquer pessoa pegar e aprender o mínimo que ela deve saber da história, pra depois falar, ah, então é por isso que as coisas aconteceram, por isso disso, por isso daquilo. Pro executivo. Quanto pra escola. Porque se você conta a história de uma maneira mais justa, o negro não vai ser aquele coitado que chegou aqui, foi coitado até uma mulher assinar um papel. E aí você tira do cidadão negro a falta de confiança, você deixa de desestimular ela, dela ter vergonha da sua raça e o principal acaba com aquilo que todo mundo fica achando ruim, falando que é o vitimismo, se vitimizando, sendo coitado. Então, você trata e mostra que na vida inteira da população dele, o povo dele foi um coitado e quer que ele seja um super-herói, que ele tenha um pensamento grande. No meu livro tem muitos personagens negros que fizeram sucesso e fortuna na época da escravidão, que foram apagados na história, pra não servir de exemplo. Nossa. Então, assim, é o que eu costumo dizer pra muita gente, assim, tem dois caminhos. Ou você deixa a população negra estudar, evoluir, crescer, dividir o mercado de trabalho, ou você vai ter esses mesmos camaradas contando uma arma no sinal na sua cara, invadindo a sua casa, dormindo na rua. As pessoas se incomodam muito mais em ver uma pessoa entrar por cota na faculdade que ela tá querendo estudar, do que uma pessoa deitada na rua na caixa de papelão ou na na Cracolândia. Pô, Aranha, se você precisar de mim, eu tô de portas abertas pra você dizer que eu tenho orgulho de ser seu amigo, mesmo a gente não tendo a convivência, porque o mundo ele é assim mesmo. Sim. Mas quando isso tudo passar, faço questão de ir na sua casa e a gente bater um papo. Pô, será bem recebido. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. Tenho muito orgulho de você. Pô, graças ao futebol, graças a Deus, graças ao futebol, tive a oportunidade de conhecer praticamente quase todos os meus idos, os grandes jogadores que eu via jogando. E a gente fica muito feliz quando as pessoas que a gente admira te chamam pelo nome, te conhecem. Beijão pra você, viu, Aranha? Beijo pra você e quando o livro estiver pronto, você vem aqui na Band, valeu? Não, vou sim. Beijão aí, um abraço. Legendas por TIAGO ANDERSON jin. Legendas por TIAGO ANDERSON